Sempre uma chique, ela é uma chave Copo com drink, honey ou fatty Passa na bling, ela pilota a nave Tipo minha baby, mandrake Vem deixar crazy, um ataque Toca fácil, uma phaser, nem bate Tanto fuga nessa blazer, respect Tanto pistola na taser, vê tem que debate Tem que fazer